Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Um excelente domingo, que Deus abençoe muito a sua vida, né gente? Hoje com certeza, né? Todas as famílias em casa, todo mundo reunido, né gente? E aí, se preparando para as eleições, se você for votar, vá consciente de que a doença ainda continua por aí, né gente? Não esqueça, pelo amor de Deus, de usar a tua máscara. Se você tiver condições também, use luvas, né? Para você não ficar tocando aí no local onde todo mundo toca, né? E depois coloca na boca, né? Cuidado, hein meninos e meninos? E principalmente o álcool em gel, né gente? Nós estamos vendo aí na televisão que o número de mortos tem diminuído no Brasil, mas nós também não podemos acreditar em tudo que nós vemos aí na televisão, porque, como vocês sabem, as eleições estão vindo por aí. E um dos grandes medos, realmente, dos políticos é que as pessoas não iriam sair de suas casas nessa eleição para votar por medo da doença. Então, sei lá, essa história que a doença está acabando aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, gente? Só aqui nos Estados Unidos, ontem, ontem sábado, né? 24, foi isso? 24. 80 mil pessoas foram infectadas, tá? Isso mesmo. Então, quer dizer, mais de mil mortos por dia aqui nos Estados Unidos, no Brasil também não é muito diferente. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, proteja a família de vocês. Vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo e vou convidar vocês agora para ver, gente, essa misericórdia, o que aconteceu com o Carlinhos Vidente. Ele foi atacado, imagina, uma bomba! Isso mesmo, dentro de um carro que ele estava indo com várias pessoas, ele vai explicar para vocês exatamente. Não é exatamente uma bomba, aquela aqui, né? É uma bomba saindo dentro do corpo humano. Você já passou por essa experiência? Vocês vão entender agora o que aconteceu com o Carlinhos Vidente. Olha isso! Estava eu indo embora para São Paulo, tá? Então, aí o que acontece? Eu sou muito coração, gente, muito coração. Eu sou daquele cara de ajudar as pessoas, mas tem coisa que acontece no meio do caminho que não dá para... Não dá! Não dá! Tá? Então, geralmente quando eu vou de carro para o Paraná, tá? E às vezes quando a gente não tem um carro novo, carro da renda que esse que a vida dá mais problema do que... Gente, continue com o professor... Já, dois brincos bem legais, um fogão de cinco bocas e um monte de coisa, então presta atenção. Aí eu vim embora aqui para São Paulo, aí de repente o que aconteceu? E eu vim num Havan. O cara falou, ó, tem um Havan aqui na cidade de Cambé, que está indo embora para Londrina, e está faltando, está faltando, acho que duas pessoas para completar a carga para Londrina, para São Paulo. E como eu estou na região de Paulínia, a pessoa falou, ó, eu passo por lá, deixo você. Você, Carlinho, beleza, sem problema, você dá um dinheirinho a mais para nós e eu vou. Beleza, aí eu fui. Ô, meu Deus do céu, pensa no sofrimento, meu Deus. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não, não. Alguém deve ter passado muito mal à noite. E me colocaram, eu, na frente, aqueles banquinhos, na frente e no banco traseiro. Aí ligaram o ventilador. Eu era no banco lá atrás, quase em cima do pneu. Qualquer subidinho que passava, eu pulava para cima. Eu pulava para cima. Minha sorte que eu tenho um colchão muito bom, da Magneto, que tira todas as duas da gente, você vai embora bom. E na frente tinha um casal. Esse casal, eu acho que tinha um rapaz, não é vergonha eu falar para vocês não, gente. Isso aqui é coisa, é papo sério mesmo. Ninguém merece. E aí parecia que um deles dele estava meio desandado. Está entendendo? Ô, gente, pega um pedacinho de pano de cozinha para mim aí. Qualquer coisa aí. Tinha um deles que pedia para o rapaz. A vez não tinha nem que parar, andava meia hora. Dá um pé se pano pra mim. Aí o que aconteceu? Andava meia hora e aí o homem batia no banco para o homem lá na frente, para o motorista. Por gentileza, dá uma paradinha para ir na próxima parada. E aí o cara parava. Tá? Mas antes dele começar a fazer essas paradas, quando ela chegou em uma cidade chamada Jataisinho, é coisa, é, é, alguns quilômetros de Londrina até Jataisinho. Desgraçado. Aquilo, nem o ventiladorzinho, que esse ventiladorzinho que dá dentro da van, jogando aquele arzinho para trás, eu senti quando alguma coisa fez assim, ó. Subiu. Deu aquele subir bem fininho, tá? E eu percebi, aquela coisa fez assim. Aquilo fez assim. Gente, aquilo incendiou dentro do carro. Que aquilo ali, e o vidrinho só podia abrir um tantinho desse dentro. Do meu lado tinha uma pessoa, do outro lado e eu no meio. Aquilo não tinha como você correr. Eu tava de camisa, manga de cumprir, manga cumprida, com calor desgraçado. Porque tinha falado que aí em São Paulo, na capital tava frio. E aquilo começou a subir, e mais na frente eu percebi que o homem começou, que ele começou a mexer pra um lado e mexer pro outro. Enquanto mais ele mexia, aquele negócio fedia a mais, eu falei pra moça do lado. Moça, não sou eu não, viu? Ela falou, não, seu Carlinho, eu acho que o rapaz na frente, ele tá com problema. Quando ele entrou lá na frente, lá em Cambé, eu vi ele comentando pro motorista que ele tava meio mal, que de vez em quando tinha que parar num gazinho. Beleza, tá bom. Eu falei, mas ali eu acho que ele já cagou na roupa, tá? Vai escutando a conversa. Aí anda mais um pouquinho pra frente, quando chega na região de... Naquela região de Cornélio e Procópio, que é uma região de subida, só vê mato de um lado, mato do outro, antes de chegar em Cornélio, tá? Aí, de vez em quando, entrava aquele cheirinho de café da casa indústria, que torra café, até ali, maravilha, pra aliviar o ar, tá? E aí que eu chego lá na subida, meu Deus do céu, a van bem devagarzinho, aquele sol, que você só viu o asfalto até subiano, até subiano, que é o jeito de chuva, não chovia coisa alguma. De repente, esse homem deu mais uma mexida lá, que aí... Porque... Deu mais uma mexida lá, que ele foi azedando tudo. E aí, não é mais o fit, não era mais fit, era o mudinho, gente. Ou seja, se você quer morrer, é quando a pessoa solta o enrola pano, o enrola pano é aquele que faz assim, ó... Te joga o prêmio pra fora, faz assim, ó... É uma vez só, acabou. Ali você tá sossegado. Quando você tá num lugar que a pessoa faz aquele que faz barulho, assim, ó... Aí você faz assim o pano, ó... Ele joga o fundo da cueca pra frente, arromba tudo que tem na frente, mas acabou. Ali você tá livre. Mas quando vem o famoso fit, o famoso peito de velha, ou o mudinho que o pessoal conhece, o mudinho, gente... Você tá sentadinho lá, e ele tá ali na sua barriga fazendo assim, ó... Sua barriga, teu estômago tá... Revirando. Ele é o mudinho. E ele, quando ele sai, às vezes você passa uns dois treguinhas aí no banheiro, e de repente você dá um jeito, você solta no meio que tá cheio de gente. E nesse momento o homem começou a soltar o mudinho, porque ele só tinha... Ele iria descer em Cornélio e Procopio. Ainda faltava uns cinco, seis quilômetros. Esse homem suava frio. Ele arrancou a jaqueta que ele tava usando lá, porque eu acho que era pra esconder, porque tava um calor desgraçado, e esse homem sentindo frio. Esse homem soltou o mudinho, gente. Aquele que não faz barulho. Ele só faz assim, ó... Ele vai soltando esse mudinho. Quando ele acaba de soltar esse mudinho, você pode ter certeza. Esse mudinho já é o suficiente pra acabar com a vida da pessoa. Aí você pode preparar três, quatro quilômetros com aquilo dentro da roupa. Ali ele tem... Mesmo ele acabando com a roupa, eu vim de São Paulo morrendo. Ele só parava, cada um quilômetro parava. Tem uma hora que ele parou no meio do mato pra ele. No meio do mato. E nós querendo morrer daquele calor desgraçado. Eu acho que eu pago castigo de alguma coisa. Quando é no avião, é no ônibus. Quando é no ônibus, é dentro de uma van. Bem, meninas e meninos. Gente, vocês deram umas gargalhadas aí, porque eu ri demais com esse vídeo. Foi realmente muito engraçado. Eu já passei por experiência, sim. Vou te dizer a verdade, tá, gente? É uma misericórdia, tá? Você chega ali com o teu estômago ali que você não consegue nem olhar pra cara daquela pessoa, entendeu? Você tá ali dentro de um carro, tem que abrir todas as janelas, e às vezes tá aquele calor que ninguém aguenta realmente. Misericórdia. Gente, compartilha o vídeo também pra que outras pessoas conheçam o canal e venham se inscrever. Conto com vocês, a ajuda de vocês pra chegarmos aos 400 mil inscritos até o final do ano. Será o meu presente de aniversário. Aniversário? Uai, Ronaldo, você faz aniversário duas vezes por ano? Não, gente, meu aniversário é em julho. Será o meu presente de Natal. É isso que eu quis dizer. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, tchau.